Gavião do Corinthians Mas essa página não era de São Pedro não é? Não era de São Marés essa daqui Mas quer aparecer no YouTube? Não, se fosse que aqui, olha lá, tem de ver esse dia fazer umas besteirinhas ali E uma hora em dia 5 mil visualizações Eu fiz um canal e não tenho nada, só eu mesmo que vejo Nossa, só você Só eu que vejo, tenho que curto Eu que gosto Só eu que vejo meus vídeos, só eu que dou risada deles Mas agora esse aqui não é possível Cadê os corintianos, hein? Cristiano Agora eu fiz errado É, símbolo do Corinthians Fazendo o símbolo do Corinthians Vai aprendendo aí, quem desenha aí No ritmo da música No ritmo da música Sobra e sobra Eu preciso te ter Meu pensamento é você, mozão Eu não preciso mais beber E nem fumar na tona Nessa presença Me deu conta O seu sorriso Me tabura Você sentado Me deu conta Eu sou um senhor Eu sou um senhor Eu sou um senhor Vai lá Vai lá Vai lá Vai lá Obrigado.